Foi realizada na noite da última terça-feira a solenidade de comemoração de 30 anos da ACIRME, Associação Empresarial de Rolim de Moura, com a presença de autoridades e representantes da entidade. A solenidade foi presidida pela presidente da entidade, que homenageou ex-presidentes e diretores que estiveram à frente da associação ao longo de sua história. Fui muito feliz em poder ser presidente nesse ano, ser uma mulher, a primeira mulher presidente também dessa casa, onde hoje a gente comemora 30 anos de existência. Nessa noite vamos estar homenageando os fundadores, que é muito importante, que sem eles, sem eles terem acreditado, nós não estaríamos aqui hoje. Ex-presidentes que foram homenageados ficaram lisonjeados em ser lembrados pela atuação direção da entidade. Acho que a palavra mais interessante para esse momento é reconhecimento. É um trabalho desenvolvido há 13 anos na entidade, com um empresário, representando a nossa classe empresarial. E é muito gratificante você estar participando num momento como esse, uma história de 30 anos da nossa entidade e poder desfrutar desse espaço, desse momento em si, o contato que no caso eu tive com a entidade e tenho com a sociedade empresarial. Para nós é uma grande honra, uma satisfação de poder ter cooperado e participado dessa administração também, da associação, principalmente na criação da associação. Isso para nós é muito gratificante. Eu creio que essa homenagem vai nos trazer até uma autoestima do ex-presidente, que foi numa época muito difícil que nós somos presidentes da associação, aqui em Rolim de Moura. O governador de Rondônia também foi um dos convidados especiais para participar da solenidade e conhecer um pouco da trajetória da ACIRME. Isso significa bastante porque, na realidade, quem governa o estado de Rondônia e o país são os comerciantes, os empresários, aqueles que arriscam, que empregam, que pagam tributos. Esses são os governadores de verdade. Então nós viemos aqui a convite da presidente Kelly. Uma cidade muito dinâmica, muito rica, com empreendedores que cresceram aqui mesmo, gente que ficou rica aqui, que prosperou. Eu vou dar um bom exemplo para o estado de Rondônia. Como de resto, o Rondônia inteira é assim. Mas o Rolim de Moura é especial, com destaque, porque é uma cidade média, mas muito robusta no aspecto econômico, muito rica. Em diversas áreas, não é só comércio, serviço, mas também na área da pecuária, na área de energia elétrica e outros setores de venda de serviços, de máquinas rodoviárias e também máquinas agrícolas. É uma cidade que prospera e é exemplar para a Rondônia. A proposta de realização da solenidade lembrou um pouco da história da associação, com a filosofia de trabalho de que investir sempre com qualidade para melhor atender seus beneficiários é resultado de progresso. Na ocasião, as motocicletas e carros que serão sorteados na promoção Ano Novo Premiado ficaram expostos ao público presente.